Olá, tudo bem com você? Se você está buscando uma vida sexual mais satisfatória, cheia de prazer e conexão com a sua parceira, esse vídeo é exatamente pra você. E eu vim aqui hoje falar sobre o Honeycaps. E eu tenho alguns motivos muito importantes pra falar pra você porque esse produto não está funcionando. Então é muito importante que antes de você pensar em comprar o Honeycaps, que você assista esse vídeo até o final pra você saber se realmente vale a pena investir no Honeycaps. E hoje eu vou começar falando por que o Honeycaps não está funcionando para algumas pessoas, tá? O Honeycaps, gente, ele é um produto desenvolvido, tá? Com ingredientes naturais, seguros, orgânicos, cuidadosamente selecionados pra aumentar o seu desejo sexual e proporcionar aí, né, mais energia e melhorar a sua performance na cama. O Honeycaps, ele já ajudou milhares de homens em todo o Brasil e os seus resultados são sim comprovados. Porém, muitas pessoas não compram o Honeycaps no site oficial, que é o site do fornecedor, onde é um site seguro, que você vai ter todo o suporte, onde você vai ter a garantia de satisfação. O que quer dizer? Que se você fazer o tratamento completo do Honeycaps e não ter nenhum resultado, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta, tá? Que eles vão te devolver. E muitas pessoas compram o Honeycaps em outros sites. Eles veem uma oferta exorbitante, né, com preço lá embaixo, compram, usam e não tem resultado. E aquela velha frase, né, o barato sempre vai sair caro, gente. Então, se você entrar lá no site oficial do Honeycaps e você descer lá embaixo, você vai ver que tá escrito que o Honeycaps não é vendido, não pode ser vendido, aliás, em outro site que não seja o site oficial deles. Então, ele não pode ser vendido em Americanas, Mercado Livre, entre outros. Então, se você vê o Honeycaps com uma oferta exorbitante em outro site que não seja o site oficial, não compra, gente. Porque além de você não ter resultado, você vai perder o seu dinheiro e, além do mais, você vai colocar a sua saúde em risco, porque você não sabe o que tem dentro daquele produto, você não sabe a procedência daquilo, né? Então, pra te ajudar a comprar com segurança, eu deixei aqui embaixo, tá? O link do site oficial, você pode entrar lá, descer até lá embaixo, você vai ver que o Honeycaps original só é vendido naquele site. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do Honeycaps. É durar mais tempo na cama. É o desejo de muitos homens, né, ter a capacidade de prolongar o seu tempo de intimidade com a sua parceira. E o Honeycaps, ele pode fazer isso. Ele auxilia no controle da ereção e da ejaculação, permitindo que você desfrute de momentos mais longos e prazerosos. Proporcionar prazer intenso. O Honeycaps não só prolonga o tempo de duração do ato sexual, mas ele também intensifica o prazer pra você e sua parceira. Então, você vai ter a oportunidade de experimentar orgasmos múltiplos e mais intensos. Também, aumentar o tamanho e a firmeza do seu garotão. Muitos homens, né, têm o desejo de ter um pênis mais firme, com mais volume. E o Honeycaps, ele pode contribuir para o aumento da circulação sanguínea na região genital, resultando em ereções mais firmes, maior sensibilidade e, consequentemente, percebendo um aumento na espessura e no tamanho do seu pênis. Mais disposição em energia. Os ingredientes do Honeycaps, eles são naturais e eles atuam estimulando a produção de testosterona, que é o hormônio responsável pelo desejo sexual, né, e pela vitalidade masculina. Então, com mais testosterona, você vai sentir um nível a mais de energia e vai te ajudar a ter mais disposição física e mental também. E virilidade e potência. Nada é mais frustrante do que você não conseguir responder aos estímulos sexuais quando você está naquele momento, não é verdade? Então, o Honeycaps vai ser um aliado que ele vai te ajudar a estar sempre pronto para o sexo. Sempre com confiança de que você conseguirá satisfazer os prazeres e as necessidades da sua parceira. É importante falar também que o Honeycaps, ele é um produto seguro, tá? Sem efeitos colaterais. A fórmula dele foi cuidadosamente elaborada para ter resultados eficazes e duradouros, sem comprometer a sua saúde, né? No entanto, para ter todos esses benefícios que eu falei acima, é essencial que você adquira o Honeycaps somente no site oficial, tá, gente? Volto a reforçar aqui para vocês, porque assim, dessa forma, você vai ter um produto de qualidade, um produto legítimo e também com todo o suporte ao cliente, tá bom, pessoal? É isso, meninos. Espero de verdade que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas e espero que você tenha todos os resultados desejados com o Honeycaps. Um grande beijo, até a próxima!